Olá, bom dia, saúde e bem-estar pra você. São 7 horas e 46 minutos. Muito obrigada pela sua audiência. Está no ar o Saúde e Bem-Estar desta quarta-feira. Vou conversar com a doutora Charlene, ela é cardiologista, a gente vai falar sobre ritmia cardíaca. Tenho também hoje a doutora Brenda Valença, ela é dermatologista, logo em seguida no segundo bloco, a gente vai falar sobre axilas escuras, tem a parte das virilhas, tem o joelho, o que que isso acontece? E os tratamentos? Já podem ser feitos aqui em Monsoró? Tudo isso aqui no Saúde e Bem-Estar, não sai daí não, você pode participar através do 988028941. Vou chamar rápido o Espaço Chique pra que você possa acompanhar algumas produções que o Espaço Chique tem à sua disposição. Fica localizado na rua Alberto Maranhão, 1800, no centro da cidade, o telefone já está no vídeo, tá? Você pode falar com a Rose ou com a Adriana e adquirir aí a sua produção. Lembrando que o Espaço Chique tem um novo conceito diferenciado quando a gente fala de moda plus size, vai se até a numeração 52. Um beijo muito especial pras meninas aí. Seu coração bate muito forte, às vezes dispara do nada, foi o que aconteceu, parece que vai sair pela boca. O cardiologista está hoje conosco, tudo bom, doutora Charlene? Tudo bom, bom dia. É sempre um prazer estar aqui pra tentar esclarecer algumas dúvidas e ajudar a população em geral. Pois é. Lembrando que a doutora atende também lá na biomédica, que fica na 6 de janeiro. Doutora, a gente quando fala em relação ao coração fica sempre muito assustado e muitas vezes as pessoas não dão tanto valor pra cuidar desse coração. O que é a arritmia cardíaca? A arritmia cardíaca na verdade é um distúrbio, é uma alteração do ritmo dos batimentos do coração, né? Ela pode acontecer de várias formas, pode acontecer um distúrbio do ritmo pra menos, né? O coração vai bater mais lento ou então pra mais, que aí são as taquicardias, o coração um pouco mais acelerado. Geralmente, as taquicardias, elas são mais sentidas pelos pacientes. As bradicardias, que são os batimentos mais lentos, eles têm uns sintomas um pouco mais difíceis de acontecer e as pessoas às vezes não conseguem diagnosticar a tempo dela se tornar um quadro um pouco mais grave. Mas a arritmia, ela pode ser uma arritmia benigna e também pode ser uma arritmia maligna. Depende muito do diagnóstico que seja dado. E o que que provoca essas arritmias assim? Na verdade, geralmente são doenças estruturais do coração, né? Podem ser doenças do sistema elétrico do coração, pode ser a isquemia cardíaca, a angina, o quadro de infarto pode desencadear a arritmia, as alterações nas válvulas, as doenças das válvulas também podem desencadear arritmias. Podem ter arritmias congênitas, que são aquelas que a gente já nasce com o distúrbio e que vai levar à arritmia. Então, são várias alterações cardíacas que podem levar à arritmia. Agora, existe uma idade pra pessoa ter essa arritmia? Porque a gente diz assim, tem pessoas jovens que vivem com o coração acelerado e tem pessoas idosas também, ou tem gente que diz até que é trauma, tem medo, tem fobia de alguma coisa e o coração acelera bastante. A arritmia pode acontecer em qualquer idade, né? Pode acontecer na infância, pode acontecer na fase jovem, na fase adulta e no idoso. Geralmente a arritmia é mais comum no idoso, só que pode acontecer em qualquer idade, né? Pode acontecer tanto na criança como no adulto. Existe um exame específico pra gente detectar esse problema? Tem vários exames cardiológicos que podem diagnosticar arritmia, né? O início da investigação é o eletrocardiograma, que se faz de rotina numa consulta cardiológica, né? Só que geralmente o eletro, ele é um exame que mostra o que está acontecendo naquele momento e a arritmia, a maioria delas acontece em crises. Então, se você não está naquele momento com a crise da arritmia, o eletro pode ser normal, né? E aí, se o paciente tem o sintoma e o eletro está normal, a gente vai partir pra outros exames um pouco mais específicos. Aí você pode lançar a mão do teste ergométrico, pode lançar a mão do Holter e aí até outros exames mais específicos, mais aprofundados, que é o estudo eletrofisiológico. Doutora, você falou nessa questão de crise, né? A gente imagina que a arritmia cardíaca não seria nem uma crise, porque as pessoas ficam tão em dúvida do que estão tendo no dia a dia. Então, a pessoa diz assim, ah, estou tendo uma crise de arritmia cardíaca. Ou seja, a qualquer momento essa crise pode vir? Isso, na verdade, assim, o que a pessoa mais relata, ah, eu tive uma crise de arritmia. São as palpitações, que são os principais sintomas das arritmias. Pode acontecer muito palpitação e ser uma arritmia benigna. São aquelas arritmias mais desencadeadas por alimentos, às vezes por café, por fumo, pelo próprio esforço, pelo estresse em si, que aumenta a frequência cardíaca e pode ter uns batimentos descompassados, que a gente chama de extracístolos. Isso aí pode ser de forma benigna. Causa aquele sintoma palpitação, às vezes você não precisa nem tratar, porque não incomoda muito ou se incomoda muito. O paciente pode ser tratado com medicamento, mas não quer dizer que esse paciente vai ficar grave, vai ter uma morte súbita. Às vezes é uma arritmia benigna que você pode tratar só com medicação ou só orientando para diminuir aqueles fatores que fazem com que ela apareça. A questão genética influencia? Pode acontecer na parte congênita, quando a criança nasce com alteração elétrica, um distúrbio elétrico do sistema elétrico do coração e aí isso pode ter vindo de história genética, mas não é muito comum. Não é tão comum como a história da doença coronariana, do infarto e da angina. E comete mais as mulheres ou os homens? Eu pergunto isso porque as mulheres dizem que são mais nervosas em algumas situações e por isso desencadeiam, às vezes, a crise da arritmia. É, a palpitação em si acomete mais a mulher. O estresse, a ansiedade maior, mais comum na mulher, a depressão também, pode fazer com que ela tenha um nível de estresse maior e aí possa ter as palpitações. Mas a arritmia, doença maligna, não, não é mais comum na mulher. É mais comum na mulher essas crises porque a mulher costuma sentir mais palpitações. A Josefa está conosco, do bairro Santo Antônio, ela disse que está acima do peso e percebeu que antes não sentia arritmia e agora, por estar bem acima do peso, ela percebe que às vezes tem as batidas mais aceleradas. Seria justamente por conta disso, elevou o peso também, pode complicar mais ainda? Não, na verdade, assim, o excesso de peso não teria levado a isso, né? Pode ser que ela tenha uma ingestão maior de café, ou é tabagista, usa bebida alcoólica, isso aí pode aumentar a frequência da arritmia, mas a elevação do peso em si, não. Obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada mesmo. Temos outra pergunta aqui. A prática de esporte pode desencadear, por incrível que pareça, arritmia? Existem algumas arritmias que elas podem piorar no esforço, né? Aí são as arritmias que têm um prognóstico um pouco pior, né? Que podem ser doenças mais graves. Mas a prática de esporte em si, no paciente que não tem doença cardíaca, que não tem doença elétrica, ele não vai desencadear a arritmia, não vai trazer a doença. Se você já tem a doença, ele pode fazer com que ela apareça, mas não que ele vai causar a doença. Os tratamentos para o resto da vida seriam como uma doença crônica? A maioria das arritmias malignas devem ser tratadas para o resto da vida, porque são arritmias que podem causar morte, né? As arritmias benignas, não. Geralmente você só trata quando o paciente se queixa muito, tem muitos sintomas. Você trata com medicamento, mas às vezes, ao longo de três meses, o paciente deixou de ser sintomático, você pode até tirar esse remédio. As arritmias mais malignas é que a gente tende a tratar o resto da vida. Durante a gestação, uma mulher que esteja grávida, ela tem mais a possibilidade de desencadear arritmia? Na verdade, a grávida, ela tem um aumento da frequência cardíaca, né? Ela tem um aumento do metabolismo dela. Então, às vezes, ela pode achar que está com arritmia, mas na verdade, ela está só mais taquicárdica. O coração está só um pouco mais acelerado. Mas não está descompassado, não está batendo fora do seu ritmo. Qual seria o ritmo certo, doutora, para o nosso coração bater? Na verdade, o coração, ele tem um ritmo regular, né? O famoso tuntar. Se acontece um batimento fora disso aí, o paciente pode sentir. Há pessoas que nem sentem. Mas aí, esse batimento fora do ritmo é o que faz o paciente, às vezes, ah, está batendo aqui no pescoço, está tendo tipo um soco no peito, está tendo uma falta. Isso aí é o batimento descompassado. É o que o paciente pode relatar. Como a gente pode fazer a prevenção para não ter arritmia? Se você tem uma arritmia desencadeada por fatores ambientais, né? Você pode tentar evitar os fatores que causem. Às vezes, as pessoas têm arritmia porque tomam muito café, porque é tabagista, porque usa álcool, usa bebida alcoólica. Então, isso aí, evitar esses fatores pode fazer com que você não venha a ter o sintoma da arritmia. Mas a arritmia, por distúrbio elétrico, ela deve ser tratada ou por estudo eletrofisiológico e ablação, que, na verdade, é você queimar aquele fio elétrico a mais que o paciente tem. Ou então, você vai tratar com remédio, você vai tratar com marcapasso, mas não tem fator ambiental que desencadeia e você tem que tratar esse paciente. Aí nós temos uma pergunta bem rápida, que a gente tem um minuto e meio. Um rapaz está perguntando aqui, pediu para não se identificar, se os famosos azuzinhos da arritmia cardíaca. Na verdade, o problema desse tipo de medicamento é com o paciente que tem doença coronária. O paciente já tem um fluxo diminuído lá na artéria coronária por causa de uma placa de gordura e aí usa esse tipo de medicamento que vai dilatar mais a coronária. Por dilatar os vasos penianos e favorecer a ereção, ele pode dilatar também os vasos coronários, diminuir o fluxo e causar angina ou causar até alguma coisa mais grave. Doutora, muito obrigada pela sua vinda aqui. É sempre bom falar do coração, do que a gente pode cuidar ainda mais esse órgão tão importante do nosso corpo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Volte sempre. Daqui a pouquinho nós estamos de volta no Saúde e Bem-Estar, são 7 horas e 56 minutos. Doutora Brenda Valência Dermatologista vai estar falando sobre aquelas manchas que aparecem nas axilas, ficam escurecidas. Tem outras partes do corpo também que elas podem aparecer, como o joelho, por exemplo. Não sai daí não, a gente volta já já.